Para ajudar ao combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti no estado, a Secretaria de Saúde lançou um site sobre as doenças transmitidas por esse mosquito. O foco é o Zika, mas também há informações sobre a dengue e a febre chikungunya. O site é uma parceria entre a Secretaria, o Simers e a Universidade Federal de Santa Maria. Através do www.rscontraedes.urgs.br, será possível realizar denúncias sobre prováveis criadouros do mosquito. O site também apresenta um mapeamento dos focos já encontrados no estado e de cidades onde foram identificados casos suspeitos da doença. Já nas redes sociais, é a hashtag rscontraedes que vai reunir informações para o combate ao inseto. Todos os meios, as formas de comunicação mais modernas à disposição da população. Nós vamos colocar esse site que já está no ar, nós teremos um aplicativo onde as pessoas poderão fazer denúncia, obter informações sobre as doenças, como evitar, discutir e ter a possibilidade de falar sobre os seus sintomas e ao mesmo tempo poder fazer denúncias sobre locais onde haja possível multiplicação e reprodução de mosquito. O Zika vírus prejudica principalmente as gestantes. Entre os sintomas estão vermelhidão nos olhos, manchas avermelhadas, sempre com coceira e dor leve nas juntas. O problema é que em 80% dos casos, o paciente não desenvolve sintomas, tornando o combate à doença ainda mais delicado. O resultado do Zika vírus pode ser a microcefalia, uma doença que reduz o tamanho da cabeça do bebê e pode levar à deficiência mental, física, cegueira e até a morte. O vírus não tem cura nem vacina. A situação é de extrema gravidade. Nós estamos diante de uma doença incurável, de uma doença que causa ou pelo menos pode causar danos irreversíveis e da pior qualidade para a vida das pessoas. A população ainda poderá ligar para o 0800 645 3308 e denunciar focos do mosquito ou tirar dúvidas sobre a doença. O mesmo serviço está disponível via WhatsApp pelo número 5191847821.